No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos ver hoje um golaço de Soares no treino, a gente já viu do Carbajo, a gente já viu do Cristaldo e hoje o Soares, Luizito Soares fez um golaço no treino, deu um drible e fez aquele golaço estilo Soares de ser, aquele jogador que é o centroavante com habilidade, com versatilidade, vamos ver agora, mas antes gurizada, quero lembrar vocês aí que somos aí patrocinados pela PagBet, a Braba, a casa de apostas que te dá muitas vantagens aí pra vocês apostarem com eles, primeiro de tudo, tá, cotações lá são altas demais, segundo, vocês podem fazer um depósito aí de até, ou melhor, de no mínimo um real, claro que quanto mais vocês colocarem, mais vocês vão apostar e mais vocês vão ganhar, mas com um real tu já consegue entrar lá, primeiro link no comentário fixado, tá, vocês já vão ter aí o cadastro pra vocês fazerem, lembrando que lá tem todas as modalidades de esportes, não só futebol, tá, também vocês tem um suporte humanizado pra vocês serem atendidos caso precisarem, tiver alguma dúvida ou precisar de alguma informação, tudo diretamente no site lá da PagBet, e pra vocês entrarem, pode fazer aí no Pix, no cartão, no boleto, e pra vocês sacarem, gurizada, também é muito fácil, acertou, tem o valor pra tirar, saca no Pix e cai na hora, PagBet é assim, mano, acertou, tá, pagou, beleza? Gurizada, vamos então assistir aí, a gravação lá do meu amigo João Guimarães, o jogo aí, o treininho, né, o rachão do Grêmio de hoje, olha o que o Soares aprontou, gurizada, olha o que o Luicito aprontou hoje, vamos ver. Olha só a girada que ele dá, ó, Soares ali, ó, vai, deixou 3 na venda e pum, cara, isso aqui é faro de centroavante, isso aqui é faro de centroavante, corta a luz de Soares e aquela bucha de centroavante nata, a gente quer ver muitos gols desse tipo aí, acontecendo no nosso imortal, é isso, gurizada, é isso, Soares chegou, Soares é do Grêmio, e Soares está preparado pra meter muita caixa, lembrando, tá, que ele vai jogar, se tudo der certo, ele joga contra o São Luís na Recopa Gaúcha, não percam a oportunidade quando abrir as vendas da bilheteria, hein, porque vai lotar, a arena vai pulsar dia 17. Beleza, gurizada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal e não te esquece de ir lá na PagBet, link aqui no comentário, primeiro comentário fixado, te cadastra, deposita e começa a ganhar bastante pela PagBet, parceiraça aqui do Noteg, valeu, falou, abraço e fui!